Tânia, para a 12 de Sivan, a gente trouxe um exemplo para entender como somos nulos perante a Shem. A gente deu o exemplo do raio do sol, que aqui na Terra ele é muito importante, ele ilumina para a gente, mas dentro do próprio sol não cabe falar que ele existe ali, mas que ele está ali, ele não ilumina nada, ele não ajuda em nada, ele é nulo, zero, perante o globo do sol. A mesma coisa, mas em relação a todas as criaturas, em relação à luz divina que está ali, que está fazendo que eles existirem, como a gente falou, que é a fonte deles. Então, a gente está dentro da nossa fonte o tempo inteiro, como se a criatura fosse só um raio, uma expansão de a Shem que está iluminando deles. Então, somos realmente nulos, igual o raio do sol perante o sol. Como a gente falou, o raio do sol só é chamado de existente quando ele está aqui embaixo do sol, quando não tem a origem, mas quando tem a origem, então ele é chamado de nulo. A mesma coisa, nos nossos olhos carnais que a gente não vê, não capta a origem que é a Shem, a gente sente existente, como o raio do sol aqui na Terra. Por isso que parece todas as coisas materiais, a consistência, tudo parece Yes Gamur, existente total. Igual que o raio do sol parece totalmente independente aqui na Terra. Mas, na verdade, não é assim. A diferença do Machal, do exemplo do sol, para o Nimshal, porque a gente está aprendendo aqui das criaturas, é que no nosso caso não tem essa chance de ter a origem em um lugar e a expansão em outro. Igual tem no sol, que o raio do sol está aqui, aqui realmente na Terra não está o sol, está só o raio. No mundo, na criatura, quando a gente está falando que somos como a expansão do dito de Hashem, não existe essa possibilidade de não ter a origem. A gente está na origem o tempo inteiro, só não dá para ver. Então, a pergunta é, por que a gente não se anula totalmente? Por que realmente existe a nossa... Se estamos dentro da nossa origem, é como o raio do sol dentro do sol? Por que a gente não se anula? Para entender isso, precisamos antecipar o que vai explicar na continuação, no quarto capítulo. Vai explicar um pouco melhor como é essa camuflagem, como é que funciona isso, para a gente não sentir que somos totalmente dependentes de Hashem. Só isso já é grandioso, como vai explicar na continuação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!